Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, sou a Jayce, muito prazer. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vlog, dessa vez na faculdade, pra variar, estava tendo semanal, com várias palestras, oficinas, teve até visita técnica, então assim, esse vídeo tá incrível. Espero de coração que vocês gostem e é isso, assistam até o final pra me contar o que vocês acharam. E bom, gente, só fazendo um resuminho pra vocês da segunda, a gente começou tendo palestra. Almoçamos, fomos em um supermercado super asteric, como diz meu amigo. E aí, mais pra noite, tivemos a oficina, a primeira oficina da Semana de Arquitetura, que foi de topografia, que foi bem interessante, na verdade eu gostei muito, muito, muito. E bom, gente, já na terça começamos com uma palestra com um grupo que se chama Projeti, Projeti, que são estudantes que fazem projetos, é uma empresa real, que fazem projetos reais. Foi uma palestra muito interessante, que agregou muito, e aí nesse momento estavam mostrando alguns desenhos, né, algumas pranchas deles de projetos executivos, e eu amei, simplesmente amei ter esse contato mais real e profissional. O que disseram no Ministério? Liu ou Santos? Bom, oficialmente o Ministério não se posiciona. Extraoficialmente? Aposta na Santos. Aposta na Santos. E aí, gente? O que vocês estão achando do vídeo? Eu tô achando tão estéreo que... Mas enfim, consegui mostrar bastante na segunda e na terça, mais na quarta. Foi um dia bem corrido. E assim, de faculdade mesmo, eu só tive o mini curso à noite de aça e madeira, daí por isso que a quarta-feira foi, tipo, três segundos. Mas, nesse dia que foi numa quinta, eu fui pra essa cafeteria, tomei meu café da manhã lá e devorei esse livro como se não houvesse amanhã. Galera, o livro tem, acho que 130 páginas e tá faltando, tipo, 10 pra eu acabar. Eu leio 120 páginas numa sentada, sabe? E arrasei, esse livro é muito interessante, se chama Como tá caro, foda-se. Alguma coisa assim, eu pensei que era tipo um livro coach, de ajuda a não ligar pra opinião dos outros e coisas do tipo. Mas, na verdade, é sobre vendas, é sobre empreendedorismo. E como eu tenho uma loja de roupas, né, eu achei tudo. E como eu tenho uma loja de conteúdo, eu vou dar uma amostra aí, porque a marmita tá grande. Ah, tá. Um sanduíchezinho. Dois sanduíchezinhos, uma bananinha. Tem dois sanduíche, viu, galera? E um bolinho. A sobrinha, né? Eu tô no meu suquinho de laranja. Uhuhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Olha, pode ter um negocinho assim, né? Já na sexta-feira a gente foi fazer uma visita técnica lá em São Cristóvão. Então, conhecemos várias igrejas, passei o dia com meus amigos. Foi, tipo assim, super divertido. E agregou muito, porque a gente conhece sobre as igrejas, os estilos arquitetônicos, só em sala de aula. Mas daí, quando a gente vê, assim, pessoalmente, é outra coisa, assim. Adorei, apesar dos apesares. Como é o nome desse museu, Ruth? Estamos no Museu Artes Sácea de São Cristóvão. Não gosto de aparecer, mas vai. Galera, um monte de santo. Um negócio bonito. Lá vai Ruth, tirando as fotinhas dela de milhões. Casa dos Saberes. Vamos, meninas, mulheres. E entumar sorvete. E bom, gente, o vídeo está chegando ao fim. Espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar pelo menos um pouquinho de como foi essa semana. A visita técnica. Pra ver tudo com muito carinho. Não deixe aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse. E é isso. Um beijo e tchau.